Entendeu? Aqui ó, matar elefante O que é isso? Ah, mas tem que pegar ela, que é o joguinho de... Entendeu? Pega a primeira no prêmio em cima e pega ela Passou, tá no rosa Tá deixando o caminho, o caminho dela é sempre o mesmo Deixa um pouco mais... Demora Tem um delay Então você vai ter que fugir a nascida Cody, você não pode matar alguém somente Não ajudando nosso caso aqui Eita, meu amor deus Ele pulou no botão que você tá, velho Fihado, por favor, não machuque Tem que ser mais... Tem que ser... Fihado, não Ih, dá, não Ih, dá, não Cê não pega nem a mosca Cê não pega nem o negocinho Vai, eu sei que não aperta, velho É rápido Não, sei que não vai rápido, velho Não, sei que não vai rápido, velho Quem vai? Ficou fora, amor. Ele ficou fora. Pegou. Pegou. Boa! Tem que olhar o boneco antes que tá andando, sabe? Pegamos. My foot is stuck! Worry! We're free escapes! We're really sorry for this! Yeah, we don't like my... My leg! We gotta get her to the edge of the bookshelf! Cat's on the other side! Come on, grab her! You're scared of me! Where are you taking me? Please stop! Some place for me to stay safe! Friends are supposed to help each other! Do you want cookies? Please, I can make you more cookies! Claro, amor. Stop! Come on! We just be friends! Rose! Rose! Help me! Dáera... O taupe para个 sniper forma! Um... Wista? Ah não voltou. Já pegou eu? É, uai! Vou aumentar o som. people Trisfe... Pegue ela, pegue ela Isso é horrível! Eu me sinto tão mal! Não, eu também! Eu vou precisar de terapia depois disso Talvez nós poderíamos perguntar esse livro? É louco? Precisamos ver um profissional depois disso Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Estou matando o bicho Tadinho Meu Deus, eu não corei a toda O que? Está tudo embaçado, como se eu estivesse morrendo Não 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 É Eu acho que funciona. Sim. Sim, ela morre. Sim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É verdade. Espera aí. O que? 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 O que é isso? É você e eu? É certo! Mas como você pode ver, você está em tralas paralelas, não conectados com um outro. Você deve seguir esses tralas e fazê-los novamente. Lembre-se disso! Se você conseguir, você será recompensado com a sua primeira peça de letras. Boa sorte! Onde ele vai? Então, por que precisamos seguir esses tralas? O livro disse que precisamos fazer os dois se encontram. Então, o que? Vamos só fazer isso. Precisamos de letras de Rosas para romper o brilho. E aí, vamos lá. Eu já entendi o seu. Eu nem leio, eu já entendi. Aperta que você volta para o seu clone. Bora! Ele revolta de novo. Ele revolta de novo. E aí, vamos lá. Talvez você possa chegar na porta antes que ele feche com o seu... Ah, entendi. Vai lá. Oxe! Não, deixa ela na porta, velho. O que você está fazendo? Eu vou em tralamento. Então, vai lá que eu te falei, Eduardo. Vai lá perto da porta. Deixa o seu clone aí. Vem na porta. Deixa? Deixa. Agora vai e teleporta para lá. Agora eu deixo. Entendi. A porta para lá. Viu? Agora tem estranho aqui em cima. E tem ali para subir. Leva estranho aí sim. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá. Vem cá. Até a porta bem-sino. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O corpo está ali em baixo Ah, tem que ir para cima agora Estava precisando ir direto Ah, tem que ir para cima O corpo está ali Nossa, o corpo está ali vai moleque, voltei até ele agora eu quero que você da parte pro clone onde você ta indo amor, pelo amor de deus amor não, você ta... Volta para o clone Deixar e ir e voltar Agora vai Pronto Eu vou te levantar O que tem ai? Olha essa tela Qual que é a noção de você querer? Eu subi em cima desse trem Pra? Nossa, até parece um personagem de escala isso ai É isso Vai pra um lugar decente, normal Abriu a porta Abriu, pode voltar pra gente abrir a porta Abriu foi ali ó Agora Abriu Abriu, não tem que ver o que eu posso Abriu Peraí, deixa eu voltar o trem Não mudou nada, mudou? Não tem nada aí não? Eu te julguei ai Abriu Adivui E aí Acorda Agora vai pro seu clone morre Não tem nada Porque é isso E aí Vai vai Abriu ai, não conseguiu Eu acho que chegou os dois lá no céu Cough, cough, cough Cough Jum Cough Cough Com três portas Deixa um clone ai, só um três Para outro E tem que pisar em três coisas, só você pode fazer o clone Eu pisei em um, dois, estou caçando o outro, cadê o outro? O outro sem ficar em cima É Volta pro clone Deu certo Oh Cough Olha lá que eu vou chegar lá do outro lado Tô gravando pra esse trem diminui o FPS pra caramba, olha lá Tava 211 né Tava 70 Tava 70 Tava dando umas travadinha Pra lá 70, tá vendo Tava 70 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 Não, ele estava apenas falando sobre o tempo. Oh, sim. E você concorda com ele? Bem, é verdade. Você nunca está em casa. Cody, você realmente acha que eu estou escolhendo estar de casa? Eu não sei. É só o que foi por um tempo. Bem, não é minha escolha. O que você quer dizer? Se eu perder meu trabalho, nós perderíamos tudo. Ok. Mas quando você nunca está em casa, nós perderíamos nós. Ok, olha. Olha, eles estão me sentindo. Vamos seguirem eles. Por que por que está ali? Volta. Por que parece que está ali? Por que está lá dentro? Você tem que ser rápido, deixa um clone Deixa um clone lá, no outro Não, aí não, no outro Você tem que continuar seguindo essas delas Oh, a casa está em fogo! Não, não é fogo! As delas precisam de nossa ajuda! Vou botar um aqui, mano Olha que negócio de nuvem aqui A gente tem que resolver isso aqui primeiro Olha que legal! 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 É só olhar ali Estou te vendo aqui o azul no mapa Não precisa de apertar para ver o outro Olha que legal! Olha que legal! Vai apagar o fogo Vai pro lado o fogo Vamos Vamos Onde? Sei lá Esse aqui não vai não Até que vai Vai E agora Tem um negócio de tempo ali, vem cá Nossa, deu conta O botão que a gente apertou e abriu Não Não Tá Próximo Onde você está? Onde você está? Onde você vai? Você vai perder de novo, como sempre Você vai perder de novo Oh, cara Estou no caminho, Cody Eu vou ganhar isso, eu não vou explodir Isso é certo Eu ainda estou vivo, isso é ótimo Rorando, você não vai explodir Ah Eu não vou explodir Não explodir em mim, não explodir em mim Eu vou morrer Não deu nem para o cheiro Falou cara de rapidez Tem um coração ali no mapa Aqui Aqui Eu vou ver esse aqui para cima Tem um negócio de tempo ali Meu amor Onde você quer? Não tem nada Aí Criou o verde ali Abaixou outra ponte Quase Hum Não tem nada É rápido Sai 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 É aqui Tem que abaixar a ponte Está indo para onde? Não Só deixar que eu não sei Tem um tampão aí Não 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 volto E aqui ó Aqui tem um botão ó Ligado na ponte Tem que abaixar as duas Tem que abaixar as duas Tem que abaixar as duas Eu vou ter que parar o tempo ali, pera aí não pula não, 1, 2, 3 e já Que rápido Tem que segurar a ponte O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa um clone aí, não adianta não Deixa eu abaixar os dois rapidão Segurei Segurei, passaram Passaram Vamos lá Consegui eles Achei que o FPS baixou pra caramba gravando o outro Ok, agora Abre essa porta Deve ser um abraço Tem que pôr o relógio igual ali É uma Ah, abriu não Não Pega a mão pra direita Vamos Vai lá no outro relógio Pronta agora, Deus Eu já tava certo Não, não, não Não, não Perdemos Por que o FPS abaixou desde a do maior? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Uau A torre da torre é enorme E o final é lá, os dois reclamam de tempo Exatamente Mas para entrar Você precisa desligar os segredos das torres Um Dois Você vê? Aqui é o pensamento É a terapia de casal, a primeira coisa é do tempo Que você fala que eles brilham Nós precisamos voltar ao nosso corpo real Não me estresse O tempo é uma ilusão Só agora Você pode sentir isso? Não há nada mais do que agora Tudo aconteceu agora, agora, agora Não, não, não Você sentiu isso? Oh, sim Eu posso sentir isso Você é muito estranho Agora Não Ei, Buc O que é aquele medo estranho lá? Sim Os amigos meus Vocês precisam entender O que você é? Nós não somos amigos dele Ei, Coady Eu tenho uma ideia Talvez que nós podemos usar esses cães Ok E aí Quem sabe Eles são feridos de metal Então São avião Code Ok Mas Estas não são máquinas Estas são máquinas de avião De nada Eu acho que ninguém gosta É Eu quero ver Você vai no porto Eu acho que eu vejo um lugar de alcançamento naquela torre! Olha aquela torre! Eu vou fazer mais dois E oito eu vou mais rápido Ah, eu não sei Falou sim Falou Não leu A... E... Deu certo agora Achei que nós ia ter que levar lá do outro lado ainda Vai ser grandão para pegar uma página Não faz Depois nós vamos ter que ir lá do outro lado e resolver também Ah, o relógio Entendi É o verde Agora é o 1 Todo mundo tem um relógio Pula Pula Vou passar pela ponte aí Ponte que eu estou segurando O que tem aí? Saiu o azul Agora é o verde Depois vai ser vermelho Depois você vai ter que... Tem que liberar o azul para mim lá, amor O último é o azul Agora é o verde Não, velho É a velha Vou trocar Azul Agora é o verde Depois é o vermelho Olha, moço, você está trocando? Não, deixa eu... Tá, olha Liberação Qual o ultimo? Agora tem troca, troca, põe um azul ali Mas não dá, pera ai Tô esperando o jogo Se sair eu morri Isso Pronto, deu Boa O que aconteceu? O negócio do tempo Posso controlar Vai lá Deixar no azul Deixar no azul Eu vou trocar Aí não vai dar Deixar no meio Deixar no meio Azul vermelho né Pronto, azul De outro jeito aí não vai Um, dois, três e já Vai, de novo Um, dois, três e já Peraí 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 A gente vai voltar lá do outro lado? Deu certo já, acho Peraí 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 Eu não sei se eu corro e rogo Vou destruir mais o que? Ah, mas tem que ficar Esse aqui nem entrou Tem que entrar aqui Duca Que bomba Oh, leve de cedo Mais cheio na verdade Tem que comer face quando gravar pelo programa Gi quais ferram Urgh, cavia delícia calls Váugga que ferram Temos que resolver os puzzles primeiro. Você parece muito entusiasta. Sim, esses símbolos parecem muito entusiasmantes. Olha o que eles são. Parece que podemos acolá-los. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Espera, você está ficando aqui? Já vem. Pode ir. Ah, um espírito! É apenas uma escultura. Crepe, é verdade. Não li, velho. Volta. Deixa um clone ai de precaução. Pode ir. Olha, o teleporte passa. Passou. Passou. Não, olha lá. Tem que fazer o relógio. Deixa eu ver. O primeiro relógio é o... Que estoide ai. Cadê? Esse aqui. Depois é o passarinho. Depois é o gato. Gato? Sei lá. Vai dar. Isáperou? Fica. Bothaté. Quem tudo já é? Vai dar... Vem cá. Então é quguy uma. É um susto. Fica! Não tem tudo. Bir que vocal. Não é isso, tá danado. Tem que pôr as horas iguais, deixa eu ver, qual que é a minha hora igual? Bom, eu tenho ali que tá uma hora, né? Ah, então acho que tem que seguir as horas. Ó, a primeira é qual? Acho duas. É só o passarinho, né? Ok. Não, então falta uns. Tem ali sete horas. Só tem nove. Cinco. Olha, olha, deu vermelho, tá vendo? Ah, vai no sol. Abelha. Abelha. Tem uns que é amarelo. Tá errado. Então a primeira é a abelha. Abelha. Cássaro. Gato. Mato. Cachorro. E o jota é vermelho. Todos aí. Lua. Tá vendo? E o sol vermelho. E aí, o que é que nós temos que fazer? Ele não leu o que que falou? E aí, não tem jeito. Eu vou ter que fazer tudo de novo só pra ler o que que eles falaram. O que é que eles falaram? E aí, eu vou ter que fazer tudo de novo. Não sei. É. sol, lua, cachorro, gato, amarelo, passarinho, abelha, pássaro, pássaro e o gato. Abelha, não é cachorro nem sol, vai para lá, não estou vendo, não é cachorro nem sol, não está lua, lua, agora é cachorro ou sol, vamos lá de novo, abelha, é lua, não não mais fez isso assim, não, vem, não mais fez essa, não, nem sei como, foi maré vermelho, aqui foi tudo até fazer o conto amarelo, vai ter que pegar e destruir de novo, vai abrir. Mano, ele tem que ir de cima. Boa velho, primeiro lá mano, rola a nossa corte. Olha, essa burla estranha está desaparecendo. Meu Deus, onde você está? Tchau. 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 E agora eu tenho que abrir. Ai amor. Olha a hora aí amor. Olha a hora aí. Olha a hora aí. Ai amor. Olha a hora aí. É. Olha-a lá. Olha-a. Olha a hora, ó! Olha a hora. Olha ao ponteiro, ó ó. Ó. Eu não gosto desse som. Nós realmente precisamos seguir eles? Sim, nós nunca vamos sair daqui. Ok, as senhoras primeiro. Sim, sim. Eu não posso nem poder... Maravilha É mesmo Maravilha Eu sei já Eu vou ter que deixar um clone lá na frente depois que a stream passa a ser para teleportar Entendeu? Vai lá na frente e deixa um clone É rápido Ah não É melhor que nada Uai era lá na frente Nossa pertinho A gente já andou 5 mil km Ai minha filha Você tá explicando o que é Ei, corre aí Olha lá a lerdeza É 3 anos Ai, é isso Essa lerdeza não nada funciona Nada funciona Aí, ó Eu morri porque a parede me esmagou Eu não posso fazer nada Não O negócio deu foi abrir rapidão Nossa, rapidão 3 anos Porque a parede me esmagou Correi de que? Eu tô na parede Não tem como eu fazer nada Mas eu abri Por que? Você foi lerda Tá gravado Agora vamos parar Só pra provar Não, agora é assim Eu falei tá bom Eu não quero gravar a gravação Só pra dar Tá bom Tá bom